Oi, pessoal! Tudo bem, amigo? Amiga do Norte que Faz, que bom estar aqui com vocês mais uma vez em live. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Que a gente passe essa hora aí com muita alegria, com muita paz, aprendendo, tendo muitas dicas aí de artesanato em feltro, que vocês tanto gostam, porque hoje é dia de Santa Fé. Vocês sabem que terça e quinta, aqui em Norte que Faz, é dia de Santa Fé. Hoje, do feltro tradicional, né, que vocês estão acostumados, e de quinta, o Santa Flex. Então, espero que vocês estejam bem, que peguem um cafezinho, que peguem um suquinho aí, todos em casa, vibrando muito positivo pra gente começar essa aula com tudo. Com uma artesã, gente, que é a primeira vez que participa aqui do Norte que Faz, então, fiquei muito feliz. E é de outro estado, é lá da Bahia, que eu tive um prazerzão de conhecer. Então, dessa nova forma que a gente está fazendo aqui por causa do coronavírus, né, por Skype, live por Skype, assim, à distância, a gente consegue fazer com artesãs de outras regiões do Brasil. Então, eu tenho muita, 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 muita alegria de falar pra vocês que hoje está aqui com a gente, com Santa Fé, a Tati Alonso, lá de Salvador. Oi, Tati! Oi! Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, e com você? Tudo bem, gente, olha só, ela está lá no ateliê dela em Salvador. Que bairro que é, Tati? Eu moro no Jardim das Margaridas. Olha! Jardim das Margaridas, né? É, bem pertinho do aeroporto. Chegou do aeroporto, já está em casa. Que legal, olha, prazer, viu? Seja bem-vinda à arte que faz. O seu ateliê está lindo, parabéns, gente. O ateliê dela está uma graça. É o ateliê da Tati? É, o ateliê Peltros da Tati. Peltros da Tati. A gente já foi de mudança aqui, está colocando tudo no lugar, vai estar de cara nova. Daqui pra frente, meu ateliê, tudo novinho. E aí, essa pastozinha aqui, agora que eu comecei a arrumar. Não, mas está lindo, eu amei. E sempre com Santa Fé, né, Tati? Sempre com Santa Fé. Sempre com Santa Fé, lógico. Sempre com Santa Fé, né? Bom, mas aqui... Santa Fé na feltragem. Sempre. Pra quem não conhece, né? Santa Fé dá com feltragem também. Isso. Muito coisa nova. Ô, Tati, essa peça que você vai ensinar hoje pra gente é maravilhosa, porque se a gente for pensar... É linda demais, eu fiquei encantada. Se a gente for pensar, tem um mês praticamente aí pro Dia das Mães, e você trouxe como opção de Dia das Mães um enfeite de porta Mãe de Pet. Eu achei, assim, sensacional. Mostra pra gente, assim. Verdade, porque, assim, é Dia das Mães, mas muita gente optou, ou às vezes também não pode ter filho, se tornou mãe de pet. Eu sou uma das pessoas que só tenho cachorro, ainda não tenho filho. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer uma homenagem a esse tipo de mãe também, que não deixa de ser mãe, né? Sim. E tem as mães que têm os filhos, né? E também os pets. Os pets são filhos também. Então, agrada a todo mundo essa peça. Com certeza. Aí eu fiz uma menininha, né? Abraçando o cachorrinho dela, segurando o cachorro. E aí esse daqui a gente chama de panô, de flâmula. Sim. Pra colocar na porta do quarto, na porta do ateliê. E aí você pode também substituir, colocar um gatinho. Colocar o estilo do seu cachorrinho, só muda as cores, o seu animalzinho de estimação, seja ele qual for. Sim. Mas é que é uma homenagem a todas as mamães aí. Tem seu pet com o filho. E, lógico, excluindo, né? Na verdade, também fiz pra mim. Aí vai ficar na porta do meu ateliê. Não, tá lindo. Parabéns, ó, gente. É uma peça super original. Esse cabelinho. Aí tudo você vai ensinar pra gente em detalhes, Tati? Vou, tudo. A trança, o vestido. É uma peça que foi feita toda caseada à mão. Hã? E eu vou ensinar todos os detalhes. Tá bom. Gente, a gente pede, então, pra vocês curtirem muito, compartilharem, comentem aí. É isso aí. Compartilha, compartilha live. Isso, compartilha com os amigos aí, porque olha que ideia sensacional pra você fazer, pra vender, pra presentear, pra homenagear aí no Dia das Mães, né? E a Tati vai ensinar em detalhes. Então, ó, quando a gente ultrapassar as 50 mil pessoas de alcance, porque vocês comentaram, curtiram, compartilharam muito, a gente vai fazer um sorteio, como sempre, né? Fazer forma. E legal, né? Bora, gente, compartilha essa live aí. Bora pra fazer 50 mil pra ganhar. Bora ver quem vai ganhar, quem vai ser sofrido ou sofrido aí. Né? E é facinho, viu, Tati? É só clicar aqui no título da live, tem um link, você clica e se cadastra e fica esperando a gente fazer o sorteio. E o ganhador ou ganhadora ganha um kit da Santa Fé, que tá muito completo, com um feltro liso, feltro estampado, o pet-pet feltragem, agulha pra feltragem, fibra siliconada. Bem completo, né, gente? Vem, fibra colorida, é um presentão aí pra Santa Fé, nessa fase que a gente tá passando aí do coronavírus, que tá todo mundo em casa, a Santa Fé caprichou ainda mais no presente, né? Também tá fazendo em casa com a Santa Fé e com as artesãs em live, todos os dias, até 30 de abril, né? Até sábado e domingo. Não tá dando pra gente sair de casa, é uma fase complicada que nós estamos passando, mas o artesanato é bom por isso, né? Que une as pessoas, tem amor, é uma forma da gente se dedicar e colocar pra fora aí essa parte boa que todos nós temos. Sim. Então aproveitar essa fase que a gente tá em casa, pra ocupar a mente cada vez mais feltrando, fazendo artesanato. Mantendo o nosso equilíbrio, né? Com certeza, porque senão se a gente ficar só nas notícias, notícias a gente realmente acaba ficando frustrado, ficando triste. Então o artesanato, ele faz florescer, né? Cada vez mais o lado bom que a gente tem aí de como ser humano. Então por isso que é tão bom, né? Com certeza. Ter um artesanato na nossa vida. Isso. Ô Tati, a hora que você quiser começar, pode começar. E a gente vai esperando as mensagens, com dúvida. Conta o que vocês estão fazendo usando aí os produtos da Santa Fé. Vamos batendo um papo aqui, tá bom? Pronto, a gente pode começar, eu vou fazendo rapidamente assim, o que é que a gente vai precisar pra fazer a nossa peça, tá? Tá. E nessa peça aqui eu utilizei, botão, um pauzinho de flâmula pra flâmula, forrobel, que é o que eu uso pra fazer o enchimento da peça, nesse caso aqui eu não usei fibra, eu usei forrobel, focinho, desses de trava, linhas nas cores do feltro, usei uma paçona maria de florzinha, fita de cetim, e essas florezinhas pra decorar. Tá. Ao redor da minha peça, eu usei aquelas mini pérolas pequenininhas pra gente fazer um acabamento, ficar mais harmonioso, mais bonito, mais detalhe. Tá. Linda. E os feltros ficam a critério. Nesse caso, por exemplo, eu fiz ela ruiva, fiz ela de vestidinho verde, mas aí o feltro fica a critério. Vocês podem colocar o cabelo amarelinho, preto, marrom, o pet, conforme o pet que você quer colocar, se for um gatinho, se ele for branco, aí tanto faz. Aí fica mesmo o critério da artesã, tá? Esse que eu fiz mais caracterizado por causa de mim mesmo, mas aí vocês podem fazer conforme o gosto, conforme a vontade de vocês. Tá, ótimo. Viu? Vamos lá, a hora que você quiser começar. Pronto. Bora lá. A gente vai começar, então, eu vou tirar essa peça daqui, a gente vai começar pelo corpinho, que é o principal. Tá. Tá bom? Esse cachorrinho aí é o cachorrinho da Tati, viu, gente? Você tem um bug, né? Você tem dois, por exemplo. É a bolita e o miuque. Ah, que lindo. Eu vou ter colocado os dois, mas um já faz representação dos dois, né? Ai, que lindo. É, um casalzinho que eu tenho. Ó, a gente vai começar pelo corpinho. O corpinho, ele é composto do feltro pele, tá? Pra fazer a costa dela e a frente. Duas vezes no forro bel e um vestiginho que foi um feltro estampado da Santa Fé. Vocês podem, como eu falei, escolher qualquer estampa. Pode, inclusive, escolher também qualquer cor. Tá bom. Aí fica mesmo ao critério, tá? Aqui, a gente vai posicionar e vai colar o... O forro bel na peça, tá? Com a pistola de cola quente, né? É. Com a cola quente. Não precisa de muito. É só mesmo pra eu posicionar aqui direitinho. E lembrando que, como você falou, a Santa Fé tem tantas estampas lindas. Aí, pra fazer o vestidinho, você vai lá também na plataforma da Santa Fé, santafé.net, escolhe uma estampa, porque a Santa Fé, a plataforma, tá lá, viu? Tá atendendo só com produtos da Santa Fé, tá bom? Você quer comprar o feltro, a fibra siliconada, cola também, os produtos da Santa Fé. Tem uma venda. Fora que a gama de estampa é enorme. Eu mesmo fiquei super na dúvida de qual cor eu utilizava, mas eu acabei seguindo aqui as cores do meu ateliê. E, tipo, tem uma gama enorme aí pra vocês escolherem de estampa, de cores. O cabelinho dela mesmo, se vocês não quiserem fazer de feltro, eu vou dar uma dica de fazer com a lã de feltragem. Ia ficar super original o cabelo. Oba, com a pete feltragem? Eu até pensei também. Que legal. É, dá pra fazer o cabelo com a lã de feltragem, se quiser. Eu até pensei também em fazer, mas eu queria ruivo. Aí eu digo, não, então vou fazer de feltro. Mas, assim, tem várias cores da lã de feltragem que vocês podem fazer. Fica bem legal também. Sim, a pete feltragem tem várias cores, né? Muito legal. Isso. Aí aqui, ó, depois que eu posicionei, né? Fiz um sanduíchezinho de duas vezes no pele e duas vezes no forrovel. Aí agora eu vou posicionar o meu vestidinho aqui, ó. Encontrando a ponta e os ombros, tá? A gente passa aqui um pouquinho de cola só pra fixar. Vai sempre na cola quente. Sempre na cola quente, mas pode ser uma cola de silicone também. Sem problema nenhum. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai... A gente passa um trabalho bem agradável, né? Com bastante capricho. A gente precisa sempre utilizar linha nas cores do feltro, tá? Se eu tô utilizando um feltro verde-água ou uma linha mais próxima a um verde-água. E também, pra não ficar um trabalho grosseiro, a gente... Eu, pelo menos, gosto muito de utilizar a própria linha de costura. Ah, legal. Um fio só, tá? Eu não caseio nem com pês-ponto e nem com linha de meada. Eu caseio com a própria linha de costura. Porque eu acho que o trabalho fica com um pontinho bem mais... Bem mais acabado. Bem mais delicado. Tá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai continuar... A gente vai começar costurando do vestiginho, dessa entradazinha aqui do braço, até a ponta. Eu vou dar um zoom, deixar bem centralizado aqui no meu caseado, pra que vocês acompanhem melhor, tá bom? O caseado da Tati Alonso. Diretamente de Salvador. Deixa o que faz assim. Pronto. Vê se agora tá bom. Pode ir assim mesmo, Tati. Pode. Sim. Ah, porque fica grossinho, né? É. Sempre que a gente começa, o nosso primeiro pontinho, a gente reforça ele. Pra que ele não solte. É sempre importante a gente reforçar esse ponto. Hum. Olha, a gente já colocou aqui nos comentários os moldes, pra vocês realmente, ó... Não tem desculpa pra não fazer. Com certeza. E os moldes, ele é em tamanho real da peça, tá? Basta colocar na impressora, já imprimir, que tá tudo ok, não precisa nem aumentar nem diminuir. Ótimo. E quem estiver gostando, manda um coração pra Tati, pra Santa Fé, pra gente que faz. Ah, é verdade. Ah, gente, que vocês, nesse coração aí que vocês mandam, a gente sente o carinho de vocês e a gente com certeza devolve tudo em dobro. Porque o que mais a gente precisa agora é de carinho, de amor, de solidariedade, né? E isso a gente tá tendo virtualmente com a companhia de vocês. De um ajudar o outro, né, Lia? É importante nesse momento. Com certeza. Tem muita gente, o artesanato mesmo, ele é fonte de uma coisa que salva muitas vidas. Assim, a maioria das meninas que são iniciantes, meninas que me procuram, a maioria sofrem de depressão, tem algum problema em me ver no artesanato uma luz mesmo no fim do túnel. Uma maneira de sair daquele problema. Então, gente, é muito bom a gente focar nesse momento agora e fazer alguma coisa útil, né? É, por isso que é legal a gente compartilhar a live, não só pelo sorteio, é claro, né? Mas também, às vezes, a peça que você tá compartilhando vai ser alegria na vida aí de uma amiga que você nem imagina, de um amigo que você nem imagina que vai se encantar pelo modelo, vai querer fazer, aí ele vai presentear ou ele vai vender, mas ele vai ficar muito feliz. Então, é uma maneira que a gente tem, não é? De dar a ideia pro outro, passar, compartilhar, a melhor forma. Por isso que a gente perde tanto. E muita gente começa assim, né? Do nada, às vezes, vê uma peça legal e diz, ah, eu quero aprender a fazer isso, quero começar a fazer, gostei, quer presentear uma amiga, a mãe. Não para mais. E aí, aproveita. Então, a gente compartilhando essa live, a gente vai estar alcançando aí, de repente, essa pessoa que nunca fez artesanato. Sim, e vocês sabem que o feltro vicia, viu, gente? Quem começa a arte em feltro, sempre tem depoimentos e mais depoimentos que não para mesmo. Você começa a fazer peça decorativa, infantil, depois vai fazendo outros tipos de peças, mas você não para. Ainda mais usando os feltros da Santa Fé, que tem tanta variedade aí de feltro lídio, de estampa, né? Então, ó, se está acabando o seu feltro, você está preocupado que você quer produzir mais e não tem, entra lá na feltrosantafé.net. Sim, a loja está funcionando, a loja virtual, só com os produtos, por enquanto, né? Enquanto está essa fase do coronavírus, só com os produtos Santa Fé. Então, os feltros, a fibra siliconada normal e a colorida, pet feltragem, agulha para... Acho que agulha não, né? A pet feltragem, cola, produtos da Santa Fé, que são manuseados lá, embalados lá, todos esses, para maior segurança, estão sendo vendidos, tá? Porque também tem um número reduzido de funcionários. É claro que a Santa Fé também está tendo esse cuidado com os funcionários, mas está funcionando. Toda a responsabilidade, né? Sim, está funcionando, viu, gente? Para quem estava em dúvida, entra lá na plataforma, pode fazer sua compra, assim, com segurança, tá? Pois é. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu dei uma caseadinha aqui, só para mostrar para vocês, caseadinha, como é que fica, tá? Tá, fica fechadinho, bonito. Isso, fica achatadinho. Só que aí, eu adiantei uma peça aqui, que é para mostrar para vocês como que ela ficou, tá bom? Tá. Ó. Eu já adiantei esse bom pedaço aqui. Tá. Aí, a gente vai acabar de casear só para mostrar fechando, tá bom? Ó, onde foi pele, eu caseei no pele e aonde foi verdezinho, eu caseei no verde. Aí, agora, a gente vai acabar de finalizar essa partezinha aqui. Tá. Nossa, tem gente do mundo todo assistindo a gente, que bom, o mundo está unido aí, né? Um mundo... Ai, que legal. Confinado, mundo, assim, em isolamento, e é nessas horas que a gente se une ainda mais. Então, um beijo para todo mundo que está na Espanha assistindo, em Portugal, em Itália. Um beijo para todo mundo que está me assistindo. Obrigada pela presença na live, pelo carinho. Né? Né? Ah, que legal. Obrigada. Do Rio de Janeiro, a Nilce Teixeira, um beijo. Kelly Caspro, viu, Kelly? Beijo para você, querida, também da Santa Fé. Juliane Mello, que está achando que coisa mais linda. Beijo, Juliane. Ai, obrigada. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Antes da gente fechar a peça toda, eu vou fazer uns pequenos risquinhos aqui, ó. Que é para a gente passar a fita. Eu faço dois para um lado e um no meio, e dois para o ladinho, ó. Ah, para passar a fita de cetim? Isso. Legal. Aí, eu tenho esse estiletezinho aqui, que é interessante a gente ter, porque quebra um galho, que você não tem noção. Aí, eu abro aqui, ó, com ele, um cortezinho, ó. Ah. Cortei um. Cuidado para não se cortar, tá? Tá. Vai com calma, né? Com muita calma, hein? Um beijo para a Luísa Elizabeth Telles, lá de Dallas, no Texas. Beijo, Luísa. Beijo. Tamo junto, hein? Tati Alonso, artesã maravilhosa. Mônica Cristina Lopes, tá falando que você é maravilhosa. Um beijo. Ó, eu abri cinco trafinhos, tá? O trafinho, ele tem mais ou menos um centímetro. Tá. Ó, eu abri cinco trafinhos. Aí, a gente vai pegar a nossa fita de cetim. É a caneta fantasminha, né, Tati? Que apaga, né? É, a caneta fantasminha. Eu sempre uso a caneta fantasminha, porque ela vai me possibilitar apagar depois. Tá bom? Aí, eu venho aqui, olha. Eu vou passar aqui por dentro, ó. Deixa eu aqui. Ó, tá? Ficam passa-fitas. É, ou então, no caso aqui, eu tô passando com a mão mesmo, porque ficou um centímetro, ele me dá espaço. Ó, pra fita correr aqui, tá? Tá. Kellen Cristina, da Praia Grande. Beijo, querida. Saudades. Então, a gente pode vir com a tesoura aqui, ó. E já sai lá, olha. Ah. Tá? Aí, a gente deixa um espaço aqui pra baixo, sobrando, e vamos cortar aqui. Essa pontinha que sobrou, a gente vai dobrar pra dentro. Você conhece Boca do Córrego? Tati? Não. É aí na Bahia. A Adriele Ribeiro tá assistindo a gente, ela é de Boca do Córrego aí na Bahia. Ai, que legal. Beijão, Adriele. É que parte? É interior? É, é... É... Não sei, Adriele, escreve aqui pra gente, eu também fiquei curiosa, viu, pra saber. E não esqueça de colocar aqui também, o que vocês estão fazendo em feltro, quem agora, nesse momento, está trabalhando com feltro Santa Fé e tá produzindo alguma peça diferente, escreve aqui pra gente. E depois que produzir, que confeccionar aí, não esquece também de deixar a gente ver, tirando uma foto bem caprichada, marcando lá, hashtag feltro Santa Fé, eu fiz com Santa Fé, mas é uma forma de divulgar seu trabalho. Então, capricha na foto e coloca aí nas redes sociais com hashtag... Todo mundo vai ver, né, Tati? Não é? Isso. Pode me marcar também pra compartilho. Sim, feltro da Tati. Ó, a gente passou a fita fácilzinho, tá vendo? Essa pontinha que sobra, a gente vai colocar pra dentro. Pronto, ó. E aí, depois a gente só vai fazer o quê? Dá um lacinho aqui, ó. Dá um nozinho. Olha, tem muita gente em Portugal assistindo, Tati, a Roberta Marques. Beijo, galera de Portugal. Tchau, que chique, hein? Beijo pro Jorge Vieira, lá da loja da Santa Fé, né? Em Portugal, olha, a loja também tá fechada, né, a loja física, mas a loja virtual tá com tudo lá, viu? Você precisa comprar aí seu material da Santa Fé, o feltro, como eu falei, igual a loja aqui do Brasil, a mesma coisa pra Portugal. Os produtos da Santa Fé estão sendo vendidos também pela loja virtual de lá, feltrosantafé.com.pt pra Portugal e toda a União Europeia. Então, eu preciso de feltro, fibra siliconada, pé de feltragem, tem tudo lá na loja, tá bom? É só comprar virtual, porque é a maneira mais segura, né, de você comprar e tem tudo lá. Beijão, Portugal. Beijão. A gente colocou a fitinha e deu um pequeno lacinho, ó. Tá? Aí, pro laço ficar mais caidinho aqui pra baixo, assim, eu costumo dar um pontinho de cola. Só aqui, assim, só pra ele organizar. Tá. Fica bem estruturadinho, né? Isso, pra ficar estruturadinho, ó. Aí, agora aqui é só tirar o excesso. E é bom também, depois, passar um isqueiro pra não ficar desfiando, tá? Tá bom. Um selador, um isqueiro, pra não desfiar. Pronto, ó. Fofinho que já tá. E aí, também, a gente pode colar pra fazer o detalhe do vestido. A gente pode passar uma passanamaria. Eu não sei se isso é chamado de passanamaria, porque eu compro. Não costumo perguntar o nome das coisas que eu tô comprando. Mas eu acho que é uma passanamaria, assim, viu? Mas eu acho que é uma passanamaria, assim, de florzinha, ó. Tem tantos aviamentos, né? Que a gente pode colocar cianinha, né? Pois é, são muitos. Rendinha. Ixi, aí vai longe. Aí, com a cola quente, a gente vai colocando aqui, ó. Ah, tá. Na voltinha, né? Isso, só pra dar um acabamento aqui, bem legalzinho. Tá, tímido. O acabamento, ele é tudo na peça. Sim. Tudo que a gente enfeitar e que a gente procurar colocar mais, contanto que não seja com exagero, vai dar aquele ar a mais, assim, vai dar aquele tchan, né? Fica aquilo mais dedicado, mais produzido. Com certeza. Olha, o pessoal tá escrevendo tudo o que tá fazendo aí com o Fiotos da Santa Fé. Olha que legal. A Milena Barroso tá fazendo recortes a laser com os Fiotos da Santa Fé. Beijo, Milena. A Cláudia Mendonça Correia Goulart tá começando a fazer um jogo de matemática, ó lá. A Érica. Érica Tim Feltos, nossa querida. Beijo, querida. As vilas em pocket, sempre com o Fiotos Santa Fé. Beijo, Ariquinha. A Kátia Inácio Butzev tá feltrando, fazendo nuvens pra pingente de cortina. Olha que legal. Ixi, muita gente trabalhando aí com o Santa Fé. Ótimo. A Santa Fé sempre inspirando, né? Bom, aí como vocês já viram como eu fiz o acabamento e botei o laço, eu vou dar continuidade a essa aqui que tá mais caseada, tá? Pra nossa live não ficar tão estendida. Tá bom. Sempre que você terminar um caseadinho e vai começar um próximo ponto, você começa do último pontinho que você parou, reforçando ele, tá? Entra no último pontinho e reforça. Sim. Apesar de que esse aqui é pro povo aberto, eu não preciso reforçar, porque ele não vai ter fibra. Mas é sempre bom a gente deixar mais seguro o ponto pra que ele depois não venha a soltar. A Elisângela Gomes tá pedindo pra mostrar a peça pronta, vamos? Vamos mostrar, diretor? Ah, com certeza. Olha lá que linda. É uma flâmula, né? A gente chama de flâmula, enfeite de porta, a mãe de pet, tá vendo? A menininha segurando o cachorrinho, olha, na mão da Tati também. Coisa mais linda, mãe. Tá dando pra ver legal? Tá dando, nossa. É muito, muito delicado. É o dia das mães, né? Mês que vem. É uma ótima opção pra você dar, pra colocar na porta. Olha só, feito por você, então, com todo carinho. E como eu falei, né, a gente pode personalizar com o pet que a gente tem, com a cor que a gente quiser. A Santa Fé tem uma gama imensa aí de cores, de estampas. Gente, dá até pras notificadoras, assim, pra você saber qual a gente vai colocar. Então, tem uma série de coisas que a gente pode colocar pra enfeitar, flores. Olha, veio tanta ideia na minha cabeça de colocar aqueles fios, assim, mais rústicos, com folhinhas aqui no pau, sabe? Então, tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Tá lindo. Pra quem não tava antes, esse daqui é o meu filhinho, né? É. Como que ele chama? Yuki. Ah, é o Yuki. É, o mais velho. Bom, a gente vai continuar aqui um caseadinho. É, ó, a Erika Sena já falou que ela vai fazer com a gatinha dela. Isso, Erika, faz mesmo. Ah, é. A Erika é minha irmã, de coração. É. Beijão pra Erika, poxa vida. Minha amigona. Maria Antonieta Góes é de Lauro de Freitas, em Salvador, aí, Bahia. Olha, do lado de casa, hein? Beijo. Do lado de Freitas é grudado aqui no Jardim das Margaridas. Ah, tá vendo? A Tati é show mesmo, linda peça. A Cláudia Mendonça Correia Goulart. Várias fãs da Tati estão aqui assistindo. Beijo, Cláudia. Aí é só ir caseando, né? É, a gente vai só finalizar aqui esse ladinho. Enquanto você finaliza, eu queria convidar todo mundo. Quem ainda não viu, vocês viram que aquela convocação lá da Santa Fé, lembra? Que a Santa Fé fez uma convocação para as pessoas se cadastrarem para fazer as máscaras de PET, né? Para a doação. Então, já saiu o vídeo, saiu no sábado, tá no Instagram, no Facebook da Santa Fé, no canal do YouTube da Santa Fé, na página aqui do Facebook do Arte que Faz, né? O passo a passo de como você fazer a máscara de TNT, seguindo todas as normas técnicas, né? Da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um vídeo completo que estou eu lá com a doutora, a doutora Roberta Pessoa, que ela é lá do Quality Pharma, consultoria. Ela explica tudo direitinho, como fala sobre as normas, né? Como você tem que se paramentar, toda a higienização, né? Tem também a Carol Viana ensinando a fazer lá a máscara de TNT, com toda a higienização, tudo seguindo as orientações da doutora Roberta. Então, é um vídeo completo para quem aceitou essa convocação e agora está recebendo os e-mails com o termo de responsabilidade, né? Porque só depois que a pessoa receber o e-mail e responder para a Santa Fé, lá, se comprometendo lá o termo de responsabilidade, é que vai receber em casa aí, no endereço que se cadastrou, o TNT, né? São o TNT 60, o TNT 30, 40, que é para fazer, em média, cada pessoa que receber 200 máscaras, todas, seguindo todas as normas técnicas para doação, máscaras descartáveis com esse TNT maravilhoso da Santa Fé aí, que a Santa Fé até colocou o laudo, que ele é totalmente certificado, tem o certificado de qualidade lá, para ninguém ter dúvida. Então, quem não assistiu a esse vídeo, está disponível no canal do YouTube da Santa Fé, aqui na nossa página do Arte que Faz, para você assistir, quem se cadastrou, quem não se cadastrou, mas tem o TNT, quer fazer direitinho aí, seguindo as normas técnicas, e a Santa Fé ficou muito feliz, muita gente também agradeceu essa oportunidade que a Santa Fé, né, deu, né, das pessoas participarem, de alguma forma, se doarem aí, fazendo as máscaras, então, não deixem de assistir esse vídeo, viu, Tati? Se você não assistiu, depois assiste. Foi um curso muito nobre, né, Lili, para ajudar. Muito legal, também achei muito legal essa parte dele. Isso, e um dia só, quando abriu a convocação, já esgotou os cadastros lá, né, então a Santa Fé ainda está nesse processo de mandar e-mail, quem está esperando receber ainda o e-mail, não fica desesperado, não adianta ligar para a Santa Fé, porque toda a equipe de comunicação lá está empenhada só nisso, sabe, no envio dos e-mails, responder os e-mails, para poder mandar direitinho, né, e todo mundo com a maior conscientização, a maior responsabilidade de que tem que seguir as normas técnicas, tudo muito higienizado, lá tudo direitinho, porque afinal é para doação, né, e você tem que ter responsabilidade com a saúde, né, de todos aí que você vai doar, né. E a gente já vem do mundo do trabalho, com esse empurrão que a Santa Fé deu aí com TNT, perfeito, né, foi maravilhoso, dá para ajudar muita gente. Olha, o diretor até colocou aqui nos comentários o link do vídeo, tá, das máscaras de TNT, oba! Olha só, pronto, a gente já caseou, sim, tudo caseadinho, isso, dá tudo caseadinho, ó, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a cabeça, que é o detalhe bem legal, que é o detalhe daquele cabelo dela, com trança, com as marcações lá atrás. Esse cabelo tá lindo! É, aqui atrás a gente não precisa se preocupar com o acabamento, tá? Tá. Porque ele vai ficar no feltro, vai ficar na flâmula. Acabou. Pronto. E aqui também a gente não precisa casear, porque a cabeça vai cobrir. Então, o caseadinho é só em volta daqui do corpo. Aquele mesmo acabamento que a gente... Oi! A Kellen Cristina tá fazendo uma pergunta pra você. Se não tiver o forrobel, o que pode ser usado no lugar? Ah, a gente pode usar manta R2. Tá. Manta PAC, manta R2, geralmente eu gosto de colocar duas camadas, tá? Pode ser EVA também? Pode ser EVA. EVA também é um pouquinho mais fino, é interessante a gente colocar três. Pra ficar bem estruturado, tá bom? Faz, Kellen, você tem maior talento, faz, Kellen. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar aqui, colocando os detalhes. Tá. Eu coloquei naquela peça que foi pra mostrar pra vocês, mas vou fazer novamente, até pra quem não viu também. Sim. É o mesmo acabamentozinho. Ótimo. Acabamento é tudo, né, Tati? Com certeza. A gente tem que ter capricho no enchimento, não deixar a peça ficar vazia, nos detalhes. Você tem que fazer com capricho, independentemente se foi pra você, se foi pra presentear, pra vender, né? O capricho é tudo. Com certeza, porque... Como faz a diferença, isso vai valorizando o teu produto, né? O cliente, ele vai tendo essa percepção de que ele merece pagar mais pelo aquilo ali, porque ele sabe que tá caprichado, ele sabe que tá com um bom acabamento. E também, por mais que, assim, o cliente reclame, ou então, quando ele para um pouquinho pra pensar aí, ele até compara o seu trabalho por estar caprichoso com qualquer outro, ele acaba voltando pra você mesmo. Sim. Esse mesmo acabamento, a gente vai fazendo essa parte aqui de baixo, no vestidinho, tá? Tá. É tudo, gente, tudo delicado, fica uma graça. Eu tô imaginando com tantas estampas aí da Santa Festa, vestidinho, né? E tantos pets, né? Isso. Quem tem papagaio, coloca o papagaio no ombro. Passarinho, né? Passarinho, gatinho. E tem nos cachorros, as diversas raças, né? Que hoje em dia tem na internet aí, os moldes. Yorkshire, se tiver um, sei lá, um poodle, boxe, tem todos os moldes, né? Fica bonitinho. Aquele vira-lata que a gente adotou. Isso, vira-lata, né? Não importa qual é o pet, né? A gente ama como filho. Por isso, tem uma homenagem. Sim. Pronto, tá feito o corpo, o corpo tá ok. A gente vai partir agora pra caldeira, tá? Vamos aprender a fazer esse cabelo maravilhoso? Bora. Oba, chama as amigas aí, gente. Continuem compartilhando, porque esse cabelo é muito lindo. Você aprende a fazer, depois você aplica aí nas suas bonecas, né? Nos seus outros trabalhos. Eu vou deixar a tua peça aqui, do lado, que aí as pessoas têm sempre uma noção também. Ah, deixa aí. Tá bom. Tá lindo. Tá dando pra ver, Eva, direitinho? Tá, tá ótimo. Ó, na cabeça, a gente, em vez de colocar dois, como eu coloquei, no corpo, eu vou colocar somente um, tá? Pra não ficar tão grosso, porque na hora de costurar na máquina, não correu o risco de quebrar a agulha, essas coisas. Então, a gente vai colocar só um. Tá. E vai posicionar a tampa do cabelinho. O cabelinho, ele tá tanto atrás quanto na frente, por uma questão de ficar com um bom acabamento aqui. E também, como eu falei, não vai aparecer, tá? Tá. Olha, se vocês escutarem os barulhinhos, são os pets que estão por aqui, tá? Ah, não tem problema. Você sabe que eu tô com pet aqui também hoje? Ah, é? Tá aqui no meu pé roncando. Acredita? Pois é. E pug ronca muito, ronca alto, viu? E eu tô com um bulldog francês aqui no meu pé roncando também. Oh, meu Deus. Se tiver um barulho... Quem sabe que você põe nas minhas lives, já sabe que o quilômetro, tá roncando demais. Aqui é o Lincoln, do nosso diretor, que ele veio fazer uma visita aqui, só que ele deita aqui e fica roncando. Ah, que lindo. E o que também ronca horror. Ele é lindo. Se escutarem, não reparem, não. Não, e a gente adora. Olha só. Ela tem uns traçadinhos aqui no cabelo, porque é pra dar aquele detalhe, tipo, como se fosse um movimento realmente de cabelo, né? O que é que eu faço? É simples. Com a caneta que apaga, eu sempre utilizo caneta que apaga, tá bom? Tá. Eu passo um traçinho aqui no meio, ó. Um traço irregularzinho mesmo, ó. Tá? Tá. Tá dando pra ver? Aí eu puxo, ó. Uma perninha pra cá, desço um pouquinho, outra pra lá. Igual um galho de árvore, ó. Uma pra cá, desço um pouquinho, uma pra lá. Sabe aquele detalhe do meio da folha? É, parece a folha. Isso. Faz assim mesmo. Aí agora a gente vai passando na máquina. Tá? Nos riscos. Vamos lá, passando na máquina. Ah, porque fica bem marcadinho, vocês estão vendo, ó. Isso, ó. Dá esse... Afunda aqui, ó. Dá esse afundadinho, e aí é isso que dá a sensação de que é fio de cabelo. Tá. Fica lindo. Vou passar aqui na máquina pra mostrar pra vocês. Deixa eu posicionar ela aqui no meio, que é pra vocês visualizarem melhor a minha costura, tá? Tá. Deixa eu passar o fio aqui pro lado daqui. Oi, Lucimar Alvarino. Beijo, querida. Obrigada a todo mundo que chegou agora. Não tem problema, viu? A live fica aqui na nossa página. Depois vocês assistem lá do início. Quantas vezes precisar. Continua compartilhando com as amigas. Aliás, tá chegando perto de 50 mil, diretor? Tá chegando? Ó, então vamos... Vamos curtir um pouquinho mais, comentar mais. Bora compartilhar, gente, essa live. Não é? Com certeza. Às vezes serve pra ela, nossa amiga, que tá precisando. Não é? Se não tiver máquina, dá pra fazer com ponto atrás também, não dá? Dá. Tanto ponto atrás, quanto na máquina, tá? Tá. Beijo pra Julieide. A Julieide Boaventura, que escreveu aqui. Beijo, querida. Oi, Juli. Juli também, minha amiga. Ainda vou conhecer a Julieide. Famosa ela, viu? Olha, a Julie tem um pontinho. Gente, ela não faz caseado, tá? Ela fecha as peças dela com ponto alinhado. É incrível. Todo mundo fala da Julieide. Eu vou conhecer a Julieide. Todo mundo fala desse ponto dela, que não é caseado, né? Assim, eu nunca tinha visto ninguém fazer igual, assim, de ficar fazendo alinhado. Ó, Julieide. E fica perfeito. Julieide tá com ibope altíssimo. Olha, tá cheio de moral. Cheio de moral, isso. Olha, tá dando pra ver direitinho aí? Sim, pode ir. Pronto. No ponto reto mesmo, não precisa ser nenhum ponto específico, a gente vai passar a costura naquele traçadinho que a gente fez, tá? Tá bom. Nesse caso, eu tô usando o linho invisível, tá? Tá bom. Mas pode ser linha na cor do freio. Cheia de moral, Julieide. Isso mesmo. Continue mandando coração pra Tati, pra Santa Fé, pro Arte que vai. Compartilhando. Isso. Ó, agora a gente vai... Ó como já afundou. O que tá aqui, esse afundadinho, é o forro a pé, ou a manta. Qualquer recheiozinho que você colocar aqui vai fazer com que... Tem essa sensação de que tá marcadinho, tá? Tá. Ó, aí agora a gente vai... É só passar a manta. Eu vou fazer um retrocesso também pra não soltar. Uhum. Ah, já perguntaram aqui se a SantaFé.net ainda tá com aquele desconto. Sim, quem comprar acima de R$89,90, tem o frete grátis. Olha só. Pra todo o Brasil, até dia 30 de abril. Então a gente, além de tudo, né? Dos preços serem muito bons, vocês sabem, né? Na SantaFé.net. Continua essa promoção até 30 de abril. Olha, comprando acima de R$89,90, o frete é grátis, gente. Vamos aproveitar, tá? A linha invisível é bom porque você não precisa ficar trocando de linha. Sempre que você for fazer qualquer trabalho na máquina, você não precisa ficar trocando de linha. Então eu gosto muito de trabalhar com linha invisível, tá? Com uma dica aí pra quem começou a costurar na máquina agora, quem quer se dedicar só a fazer peça na máquina. Sim. Você sabe, Tati, que também quem quiser colocar esse enfeite de porta na porta do quarto de uma menina, fica lindo, né? Fica lindo. E não só isso, a gente também pode fazer um menininho, né? Pode. Segurando o pet, tudo parte da ideia. A ideia é muito legal. É, tem muito molde de menino na internet, às vezes até gratuito, aí que a gente pode pegar pra fazer um menininho. Sim. Cadê a Roberta Rinaldi que não apareceu aqui pra falar? Feltro é? Santa Fé. Santa Fé, é isso. Cadê a Roberta? Ela sempre aparece aqui. Eu fico com saudade. Roberta, cadê você, Roberta? Roberta, apareça. Olha, o pessoal tá amando o cabelo. Que bom. Ai, que legal. Aí depois a gente vai fazer a trança também. Sim. E quem fizer essa peça pra deixar a Tati feliz, não deixa de fazer, tirar a foto caprichada e marcar a Tati. Feutros da Tati, né? Com certeza. Tati Alonso. E marca que eu vou fazer questões de divulgar, tá? Isso. Hashtag também, Feutro Santa Fé. Nossa. Hashtag arte que faz. No molde tem esse detalhe do cabelo, Tati? No molde eu não coloquei, mas eu posso colocar. Tá. Silvia Faria que escreveu aqui pra gente. Um beijo, Silvia. É, mas é bem tranquilo. É. É só um bracinho no meio e puxa os tracinhos pro lado. Sim, ó. Vou mostrar novamente, tá? Pra não ter dúvida. Mostra de novo. Ó, mais de pertinho. Faz um bracinho no meio. Ahn. Aí puxa, um pro lado, um pro outro. Um pro lado, um pro outro. Como uma folha. Isso, igual uma folha, ó. Igual um galho. Isso. Um pro lado, um pro outro. Um pro lado, pro outro. Aí aqui, depois que a gente acabou de fazer esse detalhe na máquina, por que que eu já não deixei adiantado o caseado? Porque eu precisava fazer esse detalhe na máquina pra vocês, tá? Tá bom. Aí agora a gente vai só dar a volta caseando aqui. Um forró bel e dois feltros. Tá. Que cor que é esse feltro? Ele é o tijolo da Santa Fé. É bem tijolo mesmo, né? É. Melhor que Santa Fé não tem, gente. Tudo de bom. A Marta Guimarães. Beijo, Marta. A gente também acha, viu? Todo mundo apaixonado por Santa Fé. Agora pode utilizar qualquer... Qualquer cor. É ele, hein? E o tá aqui amanhã. Pode utilizar qualquer cor. Claro. Pra fazer um cabelinho, tipo um douradinho, ou um amarelinho, um preto, um marrom. Tati, você usa a linha invisível na bobina também? Adriana Costa Ribeiro, tá te perguntando? Uso. Uso tanto na bobina, quanto no carretel de cima. Ah, então ótimo. Núbia Mara. Beijo, Núbia. Saudades, viu? Uma dica que se for fazer com ponto atrás, tem que utilizar uma linha na mesma cor do feltro, tá? Tá bom. A gente vai anotando todas as dicas, que são todas importantes, né? Pra quem tá iniciando. Vai anotando as dicas. A Vânia Massos, que é nossa fã, assiste todos os dias lá do Rio, ela tem um caderno, ela vai anotando tudo, sabe, Tati? Todas as dicas. Ah, com certeza. É muito legal. Beijo pra Vânia, se ela estiver aqui. Acho que ela tá, sim. Beijo, Vânia. Ah, a Marta Guimarães falou que já fez o pedido dela lá na santafé.net. Que legal, Marta. Eu tô me acabando de rir aqui desses meus filhos pets aqui, que tão pra me deixar doida. Eu e Carol aqui. Eles são nossos melhores amigos mesmo. Ainda mais essa fase aqui de isolamento, acompanhar o amor que eles dão pra gente, né? Não tem igual. Até eu vi uma notícia que aumentou o número de adoções aí, né? Dos cachorros, dos pets, de gatos. Com certeza. Eu falei, poxa, pelo menos uma boa notícia aí no meio de tudo isso aí que a gente tá vivendo. Mas, assim, eu espero que essas pessoas que pegaram, né? Que adotaram, continuem aí com os cachorros, dando muito amor, tudo que eles merecem. Porque são filhos, depois você tem que continuar com toda a responsabilidade, né? Não, fora que é um amor tão gratuito, né? Sim. Tão puro. Tudo de bom o amor deles. Nossa. Tudo de bom. Então, por isso que eu quis fazer essa homenagem. Tem muita mamãe aí que é mãe de pet. É, quem é mãe? Eu sou mãe de pet só. Eu tenho o Romeu e a Julieta, sabia? Ah, que legal. Aqui é a Yuki e Lolita. Ai, ai. O Yuki já é bem conhecido. Na verdade, todos os dois. Assim, eu coloquei eles na minha logo, né? Então, assim, muita gente conhece eles dois. Já viraram a marca registrada daqui do ateliê. Ó, eu tô caseando, dando uma voltinha. Eu vou fazer um pouquinho mais de passado, pra não demorar tanto. Olha, o site, Cristiane Crirek Hister. Você quer o site da santafé.net? Olha só, o diretor vai colocar, tá bom? É feltro.santafé.net. Lembrando que os moldes já estão em tamanho real, tá? Tá. Só pra fazer impressão. Sim. Você consegue mostrar seu cachorrinho aí depois pra gente? Ah, eu consigo. O problema é que vocês vão se apaixonar, viu? Ah, a Lidiane Ferreira Martins falou, mostra os pets. São dois. O Yuki pesa 15 quilos. Ah, gordinho. E a Lolita, a Lolita é a menorzinha, ela é filha dele. Ah, a Núbia Amara falou, Lili, fala pra Tati que manda um beijo pro Yuki e a Lolita. Ah, Núbia, obrigada. Núbia também é minha amiga aí, parceira também, já dividiu o balcão lá com a Santafé e com a gente. Sim, saudade da Núbia. Da nossa turma. A Andréia Braga falou que é mamãe de sete pets. Olha lá, Andréia, você merece uma flâmula dessa de Dia das Mães com vários, vários pets. Pode colocar um aqui assim no seu ombro e os outros você coloca embaixo, não pode, Tati? Os outros embaixo, né? É, né? É uma boa ideia do ladinho dela. Não é? A Deise Rangel falou que tá amando esse enfeite. Oba, Deise, o que você faz? Vou até colocar ele mais aqui, porque quem chegar... Isso, já vê aí de pertinho, né? Isso. É que eu queria perguntar pra vocês, vocês estão acompanhando essa iniciativa aí linda da Santa Fé, do Em Casa com a Santa Fé? Todos os dias tem uma artesã trazendo uma inspiração pra vocês na página do Facebook aqui da Santa Fé, até dia 30 de abril, todos os dias, até sábado e domingo. Então, são várias artesãs do Brasil todo, trazendo inspiração, novas ideias, dicas pra vocês terem sempre a companhia, mais conteúdo, mais ideias, né? Então, mais uma iniciativa da Santa Fé, pensando em vocês aí, né? Que fazem artesanato, trabalham em feltro. Não deixem de acompanhar a programação, tem... No Facebook da Santa Fé tem a programação, sabe? O horário, é direitinho, com qual artesã vai ser. Você já participou, Tati? Já, já sim. Ah, então, tá vendo? Várias artesãs. É, é bem legal. E essa iniciativa que todos vocês estão tendo, mesmo tipo agora, né? De juntar a gente, mesmo estando tão distante, Juntar as artesãs aí de todo o país, pra trazer um pouco mais, como eu falei, de alegria, de ocupação. Sim. Nesse momento aí, que tá todo mundo em casa, aí a gente, às vezes, fica mesmo sem saber o que vai fazer. É. Tando preocupado. E quer produzir, né? Quer produzir. Até pra quem já faz, já faz pra vender, tendo novas ideias, já deixa tudo prontinho aí, pra quando isso tudo acabar, porque vai acabar, né? Tem que ter fé. E a gente sabe que vai, vai sim. É você ter várias peças aí, pra começar a vender, sair por aí vendendo, com toda a animação, porque não precisa de corre-corre, você já fez, aí já tem uma produção boa aí na frente. Então, né? Pode valer pra isso, e muito. E também, eu tenho certeza que depois que tudo isso passar, a gente vai se tornar ser humanos melhores, né? Com certeza. Às vezes a gente ficava tão afastada com a internet em alta, a gente acaba esquecendo o quanto é bom estar junto. Sim. O abraço, estar junto com a família. O valor do abraço. Nossa, eu gosto tanto de pegar na mão de vocês antes de começar o programa, eu tô sentindo uma falta enorme. Não é? Justamente isso, o valor do abraço. Fica agora só eu e o diretor aqui no estúdio. Então, a falta do Marcelinho, nosso querido Marcelinho, nosso câmera, mandar um beijo pra ele. Logo, logo, se tudo vai passar, a gente vai voltar pro estúdio normal, com o artesã, com aquelas imagens maravilhosas do Marcelinho, né? E podendo dar todo o carinho aqui pra vocês, artesãos, assim, a falta que faz. Puxa, ainda mais eu que sou sangue italiana, que gosto de beijar, de abraçar, de pegar. Uita, que falta. Ai, meu Deus, nem fala. E a gente aqui também, né? Tipo, aqui o povo da Bahia também é muito calorento. Muito. Gosto muito de ficar próximo, de ficar junto. Caloroso, né? O povo aqui é da rua mesmo, não é de ficar dentro de casa. Aí, minha filha, tá fazendo falta, viu? Mas pra um bem maior, a gente tem que ficar em casa, né? Agora. Com certeza. É um sacrifício que a gente tá fazendo agora, pra lá na frente a gente ter um bom resultado disso tudo, né? Até pra que tudo isso acabe antes, gente. Quanto mais a gente se esforçar agora, mais cedo a gente vai ter a nossa vida normal. A gente não quer a nossa vida normal de volta? Então, vamos se esforçar, não é? É, como foi dito, né? É o ápice aí da contaminação, né? Então, quanto mais a gente ficar em casa agora, a gente evita que isso cresça. Prolifere, né? Prolifício, com certeza. Ó, já tô acabando aqui o cabelinho, já dei a volta. Esse cabelinho tá uma graça, gente, olha. É, a gente vai colocar a trança agora, que é o detalhe que finaliza o cabelinho dela, né? Muito linda. Já acabei aqui, ó. Lembrando que vocês têm diversas opções de cabelinho que vocês podem fazer com os feutus da Santa Fé. Preto, marrom, loira. Eu fiz ruiva por causa de mim, mas podem fazer combinando, tá? Assim, com o que a cliente quer, ou com vocês mesmos que são feitos pra vocês. Sim. Ó, agora a gente vai pegar aqui o corpo que já tá pronto. E vamos posicionar a cabeça, ó, aqui. Essa parte que tem uma entradinha é pra cima, tá? Tá. Aí a gente vai posicionar essa cabecinha aqui. Vou virar aqui pra eu ter uma visão melhor de posicionar e depois coloco pra vocês normal. Tá. A gente vai colar aqui. Colar com cola quente mesmo. Os dois pararam aqui no meu pé, agora tão roncando. É, o Lincoln tá aqui pertinho roncando também. Não sei nem se dá pra ouvir. Ah, depois eu também queria ver ele. Deve ser lindão, hein? Não dá, ele é pesadão. Se eu trouxer ele pra cá, tá cheio de fio, eu tô ferrada. Ele tá aqui, ó. Que fofo. Ah, mas uma hora a gente mostra. Ó, aqui eu já coloquei a cabeça e agora a gente vai fazer o detalhe da trança. Eu coloquei a medida, tá? Não se preocupem, tem a medida da trança lá no molde. Tá. Eu quero saber se a galera tá achando fácil. É bem tranquilo de fazer ele e é rápido. Elas tão gostando muito, elogiando. Se tiver pergunta, é só fazer, né? Ai, obrigada. Ai, o que que a gente vai fazer aqui? No molde eu coloquei pra vocês a medida, tá? Desse, desse compridinho aqui. Desse retângulo. Tá. Coloquei aqui a medida. Ele tem 4 centímetros por 20. No total. E ai eu dividi ele em 3. Peguei a tesoura aqui, ó. Dividi ele em 3, tá? Pra fazer a trança. Isso. Ai vai ficar assim. Ai você pede ajuda pra alguém, pro marido, pra amiga, pro tio, pro filho. Né? Pra alguém que tá em casa, pra segurar aqui pra você, pra você poder trançar. Certo. Tá. Ai a Carol vai segurar aqui pra mim, ó. Tá. E ai eu tranço, ó. Obrigada, Carol. Um beijinho pra Carol, que tá participando, ajudando também. Com certeza. Como é bom ter amiga, né? Não é? Ótimo. Quando a gente tem amiga verdadeira, a gente tem tudo. Não é? Sim, é um cortijolo. Cortijolo. Isso, é o cortijolo. Mas vocês podem usar qualquer tonalidade. Isso. Pro cabelinho. Olha, Cláudia e Adriana, já já estaremos de volta, beijando e abraçando novamente. Amo vocês, Lili. Manda beijos pra mim daqui de Cajazeiras, na Paraíba. Nossa, mil beijos pra você, Cláudia. Que eu vejo que assiste a gente direto. Já vi você aqui várias vezes. Um beijão pra Cajazeiras, Paraíba, você. Tenho certeza. Um beijo. Certeza que a gente logo, logo vai voltar ao normal tudo, viu? Beijo. Com certeza. E vamos voltar mais forte. Davi Jansen, querido. Saudades de todos. Viu também, Davi? Ai, Davi, que saudades, né? De abraçar. Logo, logo a gente vai estar junto, né, Davi? Se Deus quiser. Davi é um super artesão também de pintura. Tá assistindo a gente. Oi, Davi. Olha, sabia que há muito tempo atrás, quando eu ainda era assim, criança, falo, o Lecente, eu pintei também? Olha. Já tava com um artesanato. Eu tinha uma tia que ela era super fera na pintura. Olha. E aí eu ia lá pra casa dela pra aprender a pintar lá. E no feltro você tá há quanto tempo, Tati? No feltro eu tenho, vou fazer cinco anos. Ah, olha. Já tem o trabalho super perfeito. Muito obrigada. É, muito lindo. Eu entrei no seu Instagram, fiquei lá admirando, parabéns. Ah, obrigada. Eu tô até postando lá uns coelhinhos da Páscoa, a galera que quer Páscoa tá lá, postei hoje. Sim. Ó, chegou aqui na pontinha, a gente vai unir, tá? Pra finalizar aqui a trancinha, passa um pouquinho de cola quente, sempre com muito cuidado pra não se queimar, tá? Tá. E aí, a gente, essa pontinha aqui, a gente deixa um pouquinho mais afinada. Tá. Tira o excesso. Ó. Tá? Gente, a cor do cabelo, do feltro, é cor de tijolo. E a Adriele Ribeiro, Tati, quer saber que tipo de linha você usou pra fazer o caseado? Eu utilizei linha de costura com um fio. Essa aqui, ó. Essa linha padrão de costura, eu faço com um fio só, porque fica mais delicado. Eu não gosto de casear com linha de meada e nem de pês-ponta. Eu acho que fica um pouco grosseiro o trabalho. Mas também faz de gosto, né? Sim. A gente já não gosta. É. Ó a trança pronta. Nós vamos medir aqui, mais ou menos, onde eu vou colocar. Pra eu poder cortar aqui também, ó. Tá? Uhum. Eu vou tirar esse excesso que a Carol segurou aqui. Uhum. Lembrando que no molde tem o tamaninho dessa trança, as medidas. Aí eu vou grudar aqui, ó. Ah, com a cola quente também. Isso. Sempre com a cola quente, tá? Olha, Jana Rovere. Beijo, Jana. Que saudade de você lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Beijo, viu? Um beijo, Jana. Aí, a cola de silicone, eu gosto de utilizar ela mais pra fazer, assim, acabamentos ou sobrepôr alguma coisa. Mas, quando eu quero ter mais firmeza no que eu vou colar, eu uso a cola quente, tá? Tá bom. Depois que você terminar o cabelinho, aí você, a gente vira, né, pra bem perto da câmera, assim, aí elas vão ver direitinho o detalhe. Esse detalhe aqui, né, transformadinho, que eu fiz na máquina. Da folha, é. É, da folha, estilo folha. Cabelo folha. Aí, agora, a gente vai grudar aqui, ó. Tá? Tá. Vou virar pra mim, pra eu me posicionar melhor. A gente vai passar cola aqui, ó, nessa beiradinha. Cuidado com cola quente, porque se você sujar a sua peça, pra limpar é mais complicado do que a cola de silicone. A de silicone, você consegue limpar com acetona. Ahn. Mas a cola quente, ela já te dificulta mais. Aí você vai ter que tentar limpar com o bico da pistola mesmo. Tá. Você tá achando o bico roncando? Não, porque tem um roncando aqui também, então eu acho que não dá pra ouvir. Que coincidência, né, você com um aí ou com um aqui? Os braxefálicos. Porque só tá vindo eu e o diretor pra gravar, né? E ele trouxe o Lincoln. Ai, que bom. E ele é bonzinho, só que ele deita e fica roncando. Sabe que tem muitos serviços que são autorizados de você levar PET, né? É, até as pessoas produzem mais, sabia? Foi comprovado até. Isso. Porque é o que eu falei, tem muita gente que tem o PET como filho, que é o tipo da minha homenagem hoje. É. Então, até com o trabalho hoje, já pode levar. É. Nossa, essa sua ideia ficou maravilhosa, viu? Porque ficou tão legal ela de costas, com esse cabelo lindo, a trança, tudo combinou. Ah, que legal, obrigada. Olha só, eu vou usar esse ramozinho de flor aqui, florzinha. Você pode comprar essas que já vem prontas, mas você também pode fazer de feltro, aquela enroladinha de feltro, sabe? Que é tipo uma espiral. Sim. Eu já gosto de comprar essa pronta, porque eu acho que facilita e ela vem com essas folhinhas, eu acho elas lindas. Aí a gente vai cortar aqui, é um ramozinho bem fininho, dá pra cortar com a tesoura mesmo. Ai, sabe o que eu lembrei, Tati? Aliás, a Juliette que escreveu aqui, a Juliette Boaventura, e me fez lembrar, é verdade, quem quer outros moldes de PET, na internet tem um monte, né? Você quer por raça, você vai lá, procura e tem pra fazer os outros PETs aí, mas também na Santa Fé tem os recortes kawaii, que estão disponíveis também ainda na Santa Fé.net, que tem os recortes já de várias raças, de vários cachorrinhos já prontos. Aqueles recortes kawaii... Ai, obrigada, Júlia. Não é? São muito legais. Obrigada, Júlia, por lembrar, porque os recortes kawaii são maravilhosos, tem uma variedade incrível de flor, de folha, e tem também dois cachorrinhos das raças, já vem recortadinho a laser, tudo bonitinho, é só você colar, depois se você quiser casear, você caseia. Boa, Júlia, e de... Tem lá na Santa Fé com o pet também. É, até porque no molde eu coloquei um pug, né? Que foi o que eu fiz. Então vocês têm essa opção de mudar o PET. Se for um PET só simbólico, que não seja um que vocês realmente tenham, não queiram colocar caracterizado, vocês podem utilizar o meu molde, tá? O que vai estar disponível pra vocês. Se vocês quiserem caracterizar... Sim. Vocês podem mudar a cor, na verdade pode usar o mesmo rostinho, se for um cachorrinho pode usar o mesmo rostinho, aí só vai caracterizando o corpo, o formato da orelinha. Ô Tati, essas flores são flores artificiais, né? Isso, são flores artificiais, aquela que é de tecidinho. Pode ser de feltro, se você fizer aquela enroladinha de feltro, né? Isso, pode ser aquela espiral de feltro. Eu coloco quatro pro lado, quatro pro outro. E fica... Nossa, valoriza pra caramba, fica lindo. Vai grudando aqui, ó, uma do ladinho da outra com a cola quente. Olha, a Mônica Roma chegou! Bem-vinda, Mônica linda! A Mônica vai estar com a gente na quinta-feira, volta todo mundo aqui às 16 horas, que aí é dia de Santa Fé, né? Com o Santa Flex e a Mônica Roma, como toda quinta-feira, vai trazer mais uma ideia linda. Gente, é uma bolsa que vira mochila, coisa mais linda. É rapaz e ela arrasa, né? Ela arrasa com o Santa Flex. Ela não para de fazer experiências lá no ateliê dela, que agora tá fechado, né? Por causa de tudo isso que a gente tá passando, do coronavírus, é claro que também tá fechado. Mas a Mônica não para de trabalhar, de criar novidades aí com o Santa Flex, que é esse material lançamento da Santa Fé, que tá fazendo maior sucesso, porque ele é muito versátil. E a Mônica, não percam, quinta-feira vai trazer essa ideia da bolsa que vira mochila com o Santa Flex, tá? Dezesseis horas, vem todo mundo aqui. Eu acho que faz. Pronto. Eu acabei o corpinho já, a cabeça, ela já tá toda completa, ó. Isso, vira assim pra próxima da câmera, mais pertinho. Aí, vocês estão vendo, gente? Olha, dá pra ver direitinho aí o detalhe do cabelinho, que ela passou a máquina, que fica parecendo folha, a trança, as rosinhas. As folhas, né? Essas rosinhas que são artificiais, mas vocês podem botar aquelas folhas, aquelas flores espirais. Pode. Isso, e também a Santa Fé vende, né? Em recorte. Santa Fé vende, com certeza. Isso, que vocês podem colocar, tá? Isso. Quem gostou, manda coração. A gente vai com o nosso pé, tipo, o nosso filho agora. É, vamos fazer o plug da Tati. Bora. Ele é composto do corpinho. O corpinho, eu coloco um formabel dentro, tá? Eu coloco dois de feltro e um formabel, que nem eu fiz aqui no rostinho, ó. Tá. Esse aí é o caramelo? Esse é o caramelo Havaí. Ah, tá. É, o plug, como ele tem essa cor meio caramelo, meio clarinho, eu usei ele. Mas, caso vocês forem fazer outro pet, vocês colocam conforme a cor do pet de vocês. Sim. Então, aí ele é composto desse corpinho, desse rostinho. Do focinho, o focinho é ideal. O focinho não, é essa parte do rostinho, né? É. A queixa, é ideal vocês colocarem também um formabelzinho. Ele tá todo com formabel, um formabel só. Quem não tiver formabel, o manta. As duas orelhinhas. E pra fazer o focinho, eu tô utilizando esse aqui de trava. Ele é o número um. Ele é bem focinho, tá? Tá. Você sabe, Tati, que nos kawaii também tem já recortadinho o focinho pra comprar já tudo pronto. Isso, porque o pessoal tem a dificuldade de encontrar esse aqui de trava e pode utilizar o focinho. É. É, um recorte. Uma opção. Aí, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma marcação do olhinho, ó. Eu posicionei aqui o nosso focinho, tá? Tá. E aí, eu marco o olhinho aqui, ó. Um C, ó. Um Czinho. Tudo com a planeta fantasminha, porque depois ela apaga com calor, né? Isso, depois apaga com calor do ferro, ó. Isso. Eu faço um Czinho. Um C pra um lado, um C pro outro. Tá. Pequenininho. Deu pra ver? Tá um pouquinho longe pra gente ver que é bem pequenininho, né? Pode trazer o tripézinho. Aí. Isso. Ótimo, melhorou. Ótimo. Pronto. Fez um Czinho pra um lado, um C pro outro. Tá. E aqui na testa, o pug, ele é cheio de dobrinhas. Mas isso aqui, por que que eu não coloquei no molde? Porque isso aqui é opcional, tá? Ah, tá. Essas dobrinhas aqui da testa, esses tracinhos, é opcional. Isso vai depender da raça que vocês forem fazer. Tati, pode usar EVA no lugar do forrobel? Pode, né? Pode. Forrobel, pode usar EVA, pode usar mantapaque. Sim. A mantapaque, ela tem que ser fina, porque tem umas que são bem mais grossas. Aí vocês escolhem as de menor gramatura, ó. Entendi. Eu vou bordar o olhinho deles com uma linha de meada. Eu utilizo uma linha de três fios e uma linha meada marrom café. Ou pode ser preto, tá? Tá. Aí eu começo fazendo um pontinho aqui, que é o pontinho que a gente chama de ponto atrás. Tá. É aquele que você vai e volta. Isso. Você vai pra trás, anda um pouquinho pra frente, e aí você volta no último pontinho que você parou. Tá. Entra atrás do pontinho que parou. A Fernanda Caetano, ela falou que já tá imaginando a boneca com o cabelo preto com o cachorro pincher. Ah, sim, pode fazer um pontinho. Ah, vai ficar lindo. Meu Deus. Beijo, Fernanda. Deixa a gente ver. Marca lá a hashtag Feltro Santa Fé, hashtag Feltro da Tati, hashtag Artiquifaz. Beleza. Viu? Ó, aí agora eu vou aqui fazer o mesmo, é bem, como ele é pequenininho, é tão rapidinho esse processo de fazer o pontinho atrás. Só umas marcaçõezinhas, ó. Sim. Sabe, Tati, a Selma Cássio, ela escreveu que a gente não tem noção do quanto é caro e difícil comprar as coisas, né, os materiais na cidade dela, e a maioria ela não encontra. Então, Selma, a gente deixa aí a dica pra você entrar nessa plataforma maravilhosa da Santa Fé, que é a santafé.net, que é assim, ela tem tudo pra artesanato, pra todas as técnicas e tal. Agora, nessa fase aqui de coronavírus, só, ela tá vendendo só os feltros, né, os produtos que são da Santa Fé mesmo, fabricados na Santa Fé. Então, tem lá disponíveis os feltros, lisos, estampados, a pet feltragem, a manta siliconada, colorida e a normal, cola também eles estão vendendo. Você pode comprar, chega aí, né, com segurança aí na sua casa. O preço é maravilhoso e, além do que, se você comprar acima de R$ 89,90 tudo o que você precisa, o frete vai ser grátis, Selma. Olha só que maravilha. Né, fica a dica. Eu aproveitei essa promoção e comprei bastante com o Babel, viu? Isso, aproveita, porque o frete, né, às vezes fica muito caro. Então, Selma, não tem aí na sua região, assim como alguém que estiver assistindo e não tem aí na sua região, tá muito caro. Pede, tem essa facilidade de chegar na sua casa e, logo, logo, quando tudo isso voltar ao normal, aí você pode comprar pela plataforma tudo o que você precisa de artesanato, né? Então, fica a dica, Selma. Ó, o que é que eu fiz aqui? Eu já acordei, né? Aí, agora eu vou unir como eu fiz com ela. É o mesmo processo, não tem segredo. É fazer o sanduíche em casear. Então, assim, é super fácil, porque essa peça é uma peça toda no formobel. Então, não tem muito, muito trabalho. Tá. Aí, agora é só dar uma caseadinha aqui pra fechar a cabeça dele. Bem tranquilo também, é bem rapidinho. Sim. E vocês aí, além... Gente, eu que tá arrumando em alta. Agora eu tô ouvindo, viu? Acho que eu ouvi. Quem me acompanha, assim, nos meus cursos que eu dou, nas minhas lives, já sabe como é esse ronco, né? Eu vou parar tudo. E dá um soninho, não dá, Tati? Dá. Às vezes, eles estão dormindo por aqui pelo ateliê, e aí, só me incentivam a querer dormir. Apesar de que o Yu, que lhe... Ele é proibido, eles são proibidos de ficarem no meu ateliê, porque ele engoliu uma agulha, viu? Ô, Yu, que safado! Tem que... É, que sirva de alerta aí pra todas as artesãs, mamãe de pet, não deixem seu pet no ateliê, porque a gente nunca sabe quando que pode acontecer alguma coisa assim. Só que ele é tão soltudo que nada aconteceu com ele. Ah, ainda bem. A agulha sai tranquilamente. Não, e às vezes cai mesmo o material, né? Vocês trabalham com muita coisa. Ou eles pegam cola, sei lá, né? E é um... Porque assim, tipo, agulha, alfinete, é uma coisa que às vezes quando cai não faz barulho, né? E aí você não vê. Não vê mesmo. Então eles são proibidos. Eles estão aqui hoje porque senão eles iam bater na porta aqui até ou deixar eles entrarem. Boa dica, viu? É tomar cuidado com os pets aí, as artesãs, os artesãos, porque eles... É fogo. Eles são fogo. Eu só pudei morrer no coração quando isso aconteceu com ele. É, nossa, um susto, né? Ah, doido demais. Isso, a Mônica Roma lembrou a gente. Com certeza, amor. O Santa Flex também tá disponível na santafé.net, viu? Muita gente atrás do Santa Flex tem lá na santafé.net. Em várias espessuras, tem o dupla face, o uniface lá, o uniface. É só você procurar lá, tá? Fora que facilitou muito o Santa Flex pra fazer, né? Essas coisas que a... A Mônica. A Mônica adora fazer, que é bolsa, né? Necessaire. Necessaire, ela faz cada modelo. Pois é, quem gosta, quem é chegado a fazer bastante esse tipo de costura com ela, eu acho fantásticas as coisas que ela faz. Sim, e fica lindo, viu? Tudo que ela faz. Ah, super facilitou, porque não dá bolinha também, né? Não, e ele é flexível, assim. Parece que ele é estruturado, mas ele não é flexível, é nada. Você pode amassar ele, assim, que não sabe? Não tem problema. Então, é fácil de você carregar pra lá e pra cá. Dá pra fazer caminha pra cachorro. Você viu que ela já ensinou uma caminha pra pete? Eu vi, vi, eu acompanho tudo que ela fez. Dá pra você fazer pro Yu, que ela fez a toquinha pro gato. Aí, você faz Necessaire, bolsa, mochila, faz porta-moeda, porta-óculos, jogo americano, assim, o porta-copo. Gente, é tanta coisa. Carteira. Maravilhoso, né? Olha, eu já tô acabando a cabeça dele, o corpo, como é o mesmo processo, eu já deixei caseadinho, tá? O corpo, só finalizar pra vocês verem, porque o processo é o mesmo. É colocar o sanduíchezinho de forrobel com dois de feltro e casear dando contorno. Não tem segredo. Olha, a Edilma Andrade Rosa, Andrade Rosa, tá perguntando onde encontra ideias com Santa Flé. Edilma, aqui na página do Arte que Faz, a gente acabou de colocar esses dias, tá fazendo maior sucesso, uma ideia do estojo com Santa Flex, da Mônica Roma, que fez, tá fazendo sucesso, porque fica muito legal. Tem também o, aqui em vídeo rápido, na nossa página, o tapete, né, de trapete com Santa Flex, a coleirinha, e a gente vai colocar várias ideias aqui. Na página aqui do Facebook da Santa Fé, também são colocadas várias ideias em vídeo rápido aí da, da, com Santa Flex, né, no Ateliê Mildezas, a página da, da Mônica também, puxa, segue o Instagram também da Santa Fé, tá bom? Quem não segue, vamos seguir, porque eles colocam várias ideias lá, uma seleção bem variada, bem rica lá pra vocês, além das novidades, né, que eles sempre atualizam a gente pelo Instagram da Santa Fé, tá bom? E tem muito legal essa ideia da tua bancada aí também, né, tô me sentindo no jornal, viu? E sim, você está no jornal do Arte que Faz, eu sou a Lili, ixi, não sei. Tô me sentindo, hein? Você é a minha correspondente do artesanato aí em Salvador. Direto de Salvador, na Bahia, né, do bairro, rapidinho ali, olha. Qual que é o bairro mesmo? Oi? Qual que é o seu bairro? Jardim das Margaritas, que é de Louros e Freitas, é próximo aqui, hein? Isso, Jardim das Margaritas. Terminou? Já, ó, rapidinho, tá vendo? Viu? Corpinho, cabeça. Corpinho, o mesmo processo. Pô, Robel, dentro, dá a voltinha aqui, já foi. Agora, a gente vai encaixar só esse focinho aqui. Focinho, eu também utilizei com uma camadinha só de forro a pé, tá? Sempre troca a linha e coloca uma linha na cor do que você vai fazer. Por quê? Porque você deixa um acabamento mais bonito, não fica parecendo aquele ponto grosseiro. Sim. Eu utilizo linha de costura, um fio, isso faz com que o ponto fique mais fininho, mais acabado. Ó, colocou o focinho agora, nossa peça vai ficar pronta. Olha só como é rápida. Sim, aí é só colocar na flâmula, né? Pois é, rápida, fácil de fazer. Dá pra decorar o quarto. Dá pra colocar na direção da cama. Sabe, tem gente que faz, sabe que tem gente que faz com essas flâmulas? Você já viu que pendura no teto com linha invisível e fica penduradinha no canto da cama? Ah, já vi, verdade, com linha invisível, boa, verdade. Isso, fica lindo. Você prega no teto e aí vem com dois fiozinhos nas laterais da flâmula e ela fica penduradinha no canto, assim, decorando, sabe? Sim. Tá lindo. Ó, aqui eu tô caseando o focinho, dando a voltinha aqui também, que vai ser super rápido, pra gente já montar. Ótimo. Super prático. Olha, Simone. Você pode decorar mais, né, a flâmula, você pode colocar nuvens, você pode botar um sol, você pode colocar um... Ah, sabe o que dá pra fazer também? Dá pra colocar como se fosse um balanço, como se ela tivesse sentadinha no balanço. Ó, tá vendo? Vão surgindo outras ideias. Isso, dá pra utilizar ela de várias formas. Ana Maria Navartovicis. Oi, Ana Maria. Ela falou que a pet dela, a Pipoca, acabou de tomar banho e tá no pé dela. Elas são nossas filhas. Ela tá super cheirosinha. Isso, Ana Maria. Então faz, você também é mãe de pet, Ana Maria, ó. Faz essa menininha com pet. Eu tô muito feliz de estar atingindo esse público, né, a galera, assim, que é mãe. E geralmente quando tem homenagem, tem mamães aí que também são mães. Mães de pet. Ô, eu sou mãe do Romeu e Julieta, só mãe de pet. Ô, meu Deus. O dia das mães já é agora em maio, gente. Segunda semana de maio, então. Se a gente tem um pouco mais de tempo agora, vamos aproveitar, né, pra fazer os presentes. Pois é, né, como... Preparar, escolher o feltro, dá tempo de comprar, dá tempo de ir lá no site da Santa Fé escolher, hein. Dá, é. Até pra dar uma viajada lá, uma passeada, né. Não é, e preparar a peça aí pra colocar no ateliê. A minha mesmo vai ficar aqui na porta do meu ateliê. Olha, a Denise Cris Zóstomo falou que tem dois gatos que não saem de perto dela. Ah, que bom. Ah, que fofa. E dá pra fazer aquela ideia que tu deu, Lili, colocar um no colinho e o outro do ladinho. No chão, né, na barrinha da flâmula. Isso, vai ficar lindo. Amanda Oliveira falou que tinha um Romeu. Ah, a Tati conheceu. Ah, é a Amanda. A Amanda, eu não tô vendo quem é a Amanda, mas foi a Amanda Oliveira, minha amiga também. É a Amanda Oliveira. Falou que o Romeu virou uma estrelinha, ele acompanhou ela por 16 anos. Olha que lindo. Foi, ela ficou super triste. Claro, Amanda. Puxa vida, ele virou sua estrelinha mesmo te protegendo, viu, por onde você for, com certeza. Ó, vamos lá agora montar a nossa peça pra ela ficar. Focinha. Focinha. O que é que eu fiz? Coloquei pra vocês também no molde, tá? Tá. A gente cortou um retângulo aqui. Tem as medidas no molde. Se eu não me engano, ele tá aqui com 31 por 21. Uma coisa assim. Mas tem lá no molde. Ou eu posso medir. Vou pegar ali a régua e já deixo a medida aqui pra vocês, quem já quiser saber melhor. Deixa eu só parar aqui pra ficar certinho. É um rosinha claro, né? É, esse aqui é o rosa nascente. Nascente, tá. Claro, sempre foi o seu café. Que é super macio, não faz bolinha. É tecnologia no ball. 100% sustentável. Foi todinha da reciclagem de garrafas pet. Então, a gente tem o maior orgulho dessa empresa aí. Que recicla, reutiliza e ajuda a salvar o planeta. 100% sustentável. Muito lindo. Teutro é Santa Fé. Santa Fé, sempre. Ó, como eu falei pra vocês, tem 31 de altura. Ó, 31 por 22. Tá. Tá? Tá bom. E aí, a gente... O que é que eu fiz aqui? Pra ele ficar mais estruturado, mais grossinho, eu dublei ele. Vocês podem ter a opção de dublar ele tanto com um termocolante, quanto com a cola spray, tá? Tem a cola spray, vocês podem passar. Ou até com a cola de silicone. Passa a cola de silicone nele todo, coloca outra camada de verbo que você me passa ou pega de passar. Aí fica bem durinho. Tá. Ou cola spray ou um termocolante, tá? Só pra ele ficar assim com duas camadinhas de feltro mais estruturado. E aí, a gente vai fazer duas alças. Tá. Essa alça, vou passar a medida pra vocês. Tem aí também no molde. Doze de comprimento. Hum. Por quatro de largura. Tá. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai posicionar ela aqui, ó. Com um dedinho. Deixa um espaço de um dedinho, dois centímetros no máximo. Eu jogo pra trás e dou um pontinho de cola. Tá? Pra cá, assim, uma alça. Aí, vocês podem até medir aqui, ó. Com o pau de flâmula. A altura, mais ou menos, que vocês querem, tá? Mas eu coloco sempre um pra um lado, um pro outro. Eu faço aqui, nesse canto, um Lzinho de um centímetro de espaço. É bom que a gente aprende a fazer uma flâmula. Depois a gente aplica, né? Outras bonecas. Outros modelos. O Natal, né? É uma peça que dá pra você fazer muita coisa. Sim. Beijos pra Erika. Boa aventura. Senão ela vai chorar. Não chora. Não chora. Erika, mil beijos pra você, querida. Às vezes eu vejo... A Erika é minha amiga também. Olha só. Os amiguinhos estão em peso na live. É. Agradeço muito. Sou muito grata por estarem aqui me acompanhando. Tá. Todas suas fãs aí, viu? Ah. São minhas amigas. Muito minhas amigas mesmo. Que bom. Beijão pra todas elas. Erika, beijo. Ó, agora é só colocar o pauzinho de trâmula aqui, ó. Eu não costumo, eu não costumo colar ele não, tá? Porque como ele fica pendurado, ele já vai dar um sobrepeso. Tá. Então, se quiser, se quiser, passa um pontinho de cola aqui, aqui por dentro, aqui, ó. Ahn. Tá? Tá bom. Pra eu ficar preso. Mas eu não costumo colar, não. Tipo assim, grudar, não. Tá bom? Tá. É difícil de eu comprar esse pauzinho de flâmula? É difícil de comprar? Sabe que é legal? Hã? É difícil de encontrar esse pauzinho aí da flâmula? Não, não. Tem fornecedores que vende pauzinho de flâmula. Depois eu mesmo posso indicar lá na minha página, quem tiver interesse me procura. Eu tenho uma fornecedora que vende. Ah, tá bom. Não sei se eu posso divulgar, mas aí... A Maura Cíntia que perguntou. Depois a Maura pode falar com você, né? Sim, você pode me procurar lá no Peltro da Tati que eu falo. Sem problema nenhum. Diga quem eu comprei, tá bom? Tá bom. Esse aqui eu comprei aqui em Salvador, mas eu também conheço... Quem vende pela internet pode enviar pra casa de vocês. Tá. Aí, por que eu também não gosto de grudar? Porque digamos que você enjoou dessa flâmula. Aí você quer trocá-la na sua porta. Você só tira e pendura a próxima. Chegou Natal, tira e pendura a próxima. Sim. Olha, o pessoal tá falando... A Denise falou que já viu em casa de ração. A Natália Burichi falou que em loja de artigos pra passarinho. Olha lá. O leiro de passarinho, é verdade. Boa, obrigada, pessoal. O leiro de passarinho. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai grudar ela, olha. Não tem segredo. É só aplicar ela aí. É, vou posicionar ela aqui no meio, ó. Não tem segredo. A gente posiciona ela aqui com cola quente, tá? Essa é a Tati de tranças carregando o yuki. É. Quando meu marido entrou e falou, meu Deus, que peça linda. Mas cadê a Lolita? Pé, você teria que fazer dois, né? Um do cada lado. Uma cola ali pra mim. A Carol vai pegar aqui pra mim uma cola quente, um bastão. Ah, sabe o que eu queria saber? Se já ultrapassou 50 mil, diretor. Já passou? Eu posso dar um minuto? Mais um minuto, então, pra quem não preencheu o cadastro pra participar do sorteio. Entra no link que tá aqui no título da live. Clica e preenche o cadastro. Que, ó, a gente já tá terminando aqui. Já vai fazer o sorteio, hein? Então, um minuto. Olha só que coisa boa, gente. Valendo. São cinco nomes sorteados pra ganhar cada um um kit maravilhoso da Santa Fé. Pois é. E além disso, também, né? Aproveita que dá tempo de compartilhar essa live. Depois pode voltar, assistir, perdeu algum detalhe, a live fica com a página. Pois é, a gente não soltei. Quanto mais pessoas a gente alcançar melhor, a gente, de repente, tá dando oportunidade aí pra um artesão fazer a peça, né? Até começar no artesanato. Ó, o que é que eu faço? Eu vou limpando. Aonde tinha caneta. O bom da caneta aqui, apaga isso, ó. Tá? Ah, com calor da ponta. Isso. Só não esquece de limpar o bico, tá? Se for uma pistola aí que pinga. Aham. Cola o bico. Cola o bico. Já limpa o bico pra não sujar de cola, tá? Sim. Tá grudadinha aqui. Ela tá grudadinha. Vou passar aqui na cabeça um pouquinho. Deixa bem coladinha, né? É. Vou reservar ela porque a gente vai montar o arrozinho. Tá. Ó, aqui no focinho. Eu passo um pouquinho de cola. Essa parte mais fininha fica pra cima. E as bochechinhas dele ficam pra baixo. Vai ficar assim, ó. Ah, é fofo. Agora aqui eu boto as orelhinhas. Ó. Uma de um lado. A orelha não precisa você botar nem casear e nem fazer com forró belo. A não ser que você queira ainda mais capricho. Tá. A Adriele Ribeiro falou que amou tudo. Ganhou o dia. Meus parabéns. Que bom, Adriele. Ai, que bom. Fico feliz. Nossa, só de saber que vocês ficam felizes, né? Com a aula, com o que a gente traz, né, Tati? Já preenche o coração da gente. De uma maneira... A gente sente tão útil, né, Lili? Isso, isso. Bom, como eu vou usar o focinho de travo, eu preciso tirar esse pilotinho que vem atrás, tá? E aí eu utilizo esse alicatezinho de corte. Corto bem rente aqui e jogo ele pra fora, ó. Ele é um pouquinho duro, mas tá. Pronto. Aí ficou assim, ó. Reto. E aí é só a gente grudar agora aqui. Quem gostou, quem tá amando, manda coração. Mas muitos corações, quanto mais melhor. Eu vou assistir essa live depois, eu quero ver os corações subindo, hein? Ó, ó. Ó? Ó a responsabilidade. Agora, o que é que a gente vai fazer? Os cachorrinhos, eles têm aquelas marquinhas de bigode, né? Sim. Aí eu gosto de utilizar essa canetinha aqui de marcação de CD, essas permanentes. E aí eu dou três pontinhos pra marcar os bigodinhos, ó. Um, dois, três. Tá. Um, dois, três. Um. Tá? Tá bom. E aí a gente vai grudar o gostinho dele aqui. De maneira que fique assim, a cabecinha meio de fofinho, assim, pra lateral caidinha. E vai cair no ombro dela ali, né? E nisso, aí a gente vai, se você não quiser ter erro, é melhor grudar a cabecinha aqui no ombro, depois você gruda o corpinho, tá? Tá. Olha que linda essa mensagem, a Soli e Anis falaram que estavam procurando tanta inspiração pro Dia das Mães e chegou a Tati e... Ixi! Como é que saiu daqui? Saiu? Não sei por que saiu. E chegou a Tati e trouxe essa sugestão. Então, olha que legal. É, pensar que ela tava precisando de uma sugestão pro Dia das Mães e chegou bem na hora que ela tava querendo. E acabou de vir uma ideia na minha cabeça aqui, viu, Li? Ah, você é cheia das ideias, viu? Ah! Ah, quem tem filho mesmo, não é mãe de pet, pode botar o rosto do bebê aqui, ó. Olha, é verdade. E nessa bundinha aqui, coloca a fraldinha. Sim. Né? Boa! Coloca a fraldinha aqui, como se fosse a bundinha do neném, e aqui um rostinho de bebê. Tem vários modos na internet de rostinho de bebê. Vários. Tá vendo? Ótima ideia também. Né? Aí agora a gente vai posicionar aqui, ó, a bundinha dele. Ah, eu tenho que dar um recado super especial. Olha só que novidade boa, que recado bacana pra você. Gente, o TNT maravilhoso da Santa Fé, que vocês sabem que eu já falei. Tem o laudo aqui na página, certificado de qualidade. É um TNT maravilhoso mesmo. Ele tá à venda também na santafé.net. Muita gente tá procurando pra fazer as máscaras descartáveis, aí pra doar pras comunidades, ó. Já tá disponível na loja, ó, santafé.net. O TNT, o kit, né, diretor? O kit que vem o 60, TNT 60 e o TNT 30. Porque pra você fazer de acordo com as normas técnicas, seguindo o vídeo, já que eu já falei pra vocês, que já tá disponível no YouTube da Santa Fé e aqui na nossa página, lá no vídeo, vocês veem que pra fazer, seguindo as normas técnicas, essa máscara descartável de TNT, você tem que fazer com camada dupla, usando o TNT 60 e o TNT 30. Então, a Santa Fé já tá vendendo o kit, né, que vem esses dois, vem os dois, né, os 60 e o 30, pra você fazer a máscara da maneira correta, seguindo o vídeo lá que a Carol Viana, essa expert em costura criativa, ensinou pra gente, junto com as orientações da doutora Roberta Pessoa, seguindo as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Com esse kit e seguindo todas essas orientações, você consegue fazer as máscaras. Fazer que a gente tá precisando tanto aí, né, o mundo tá precisando dessas máscaras, mas tem que fazer da maneira correta. Então, a Santa Fé fez aquela convocação, muita gente se cadastrou, já estão entrando em contato pra mandar aí, né, pra vocês que conseguiram se cadastrar e se responsabilizar a fazer essas máscaras, né, pra doação. Mas, além disso, quem quiser comprar o feltro da Santa Fé, tá disponível na santafé.net, ótimo. E aí, você pode comprar o kit com 60, TNT 60, TNT 30, pra fazer com a camada dupla, que é o certo, tá bom? Seguindo as orientações da ABNT. Olha lá, tá vendo? Ó, já disponível na loja, TNT, pra confecção de máscaras. Ó, é bom sempre falar, frisar que são máscaras descartáveis, tá? Pra você doar aí, pra todo mundo. A gente tem que usar máscara, gente, né? É uma das recomendações aí do Ministério da Saúde, além de lavar e higienizar muito as mãos. Então, olha que novidade boa. Então, além da santafé.net, tá vendendo nesse período aí todos os produtos da Santa Fé que a gente falou. O feltro, o Santa Flex, o pet feltragem, todos que são fabricados mesmo pela Santa Fé. Tem também o TNT, de super qualidade, é pra você fazer as máscaras, tá bom? Pra se proteger mesmo, com muita responsabilidade. Mas pra você seguir tudo direitinho, passo a passo, aprender a fazer a máscara e seguir as orientações, assistam ao vídeo, tá? Que foi disponibilizado no sábado, tá no canal do YouTube da Santa Fé, tá aqui na página do Facebook também da Santa Fé, na nossa página aqui do Ati que Faz, mais abaixo vocês vão ver. É um vídeo super explicativo. Tem eu, a doutora Roberta Pessoa, né? Que ela é da Quality Pharma Consultoria e faz tudo lá que você precisa pra fazer, pra se proteger, pra se higienizar, se paramentar, pra fazer direitinho a máscara. E a Karol Viana, que ensina lá todo o passo a passo, tá bom? Olha lá, gente, que novidade boa. Esse TNT maravilhoso da Santa Fé tem o laudo, tem o certificado de qualidade, tem tudo, tá bom? O TNT da Santa Fé é incrível mesmo, oba! Boa notícia, né, Tati? Com certeza. Olha, já tô finalizando aqui. O nosso cachorrinho tem um rabinho. Aí, o que é que eu faço? Eu faço um mini espiralzinho com qualquer retalho que me sobrou. É importante a gente também aproveitar nossos retalhos, tá? Pra não tá jogando muito lixo aí na natureza. A Santa Fé aí faz de tudo pra ser reciclável, né? Ecológica. Então, bora evitar tá jogando muito retalho na natureza. Tá fazendo aquele lixo enorme lá no abeguei. Então, eu utilizo bastante, assim, faço o máximo pra nem sobrar retalho. Vou desenhando, encaixando os feltros, o molde, de forma que eu evito o máximo sobre meu retalho. O Luciano Amado aqui. Oi, Lu! Tudo bem? Oi, Lu! Ele tá aqui assistindo. Ele me... Ele tá me falando aqui. Então, desculpa, pessoal. Olha, as vendas na santafé.net é dos rolos fechados com 100 metros cada, viu? Em todas as gramaturas. Agora, Lu, eu não entendi, então, o que são esses kits disponíveis. São os de doação. É isso que a gente colocou a arte aqui? Esses são os kits que as pessoas que se comprometeram a fazer as máscaras vão ganhar. Então, não estão à venda os kits. Desculpa, eu recebi a orientação aqui errada. Desculpa, viu? As vendas na santafé.net dos TNTs é dos rolos fechados com 100 metros cada, tá bom? De todas as gramaturas. Então, quem entrar na santafé.net e for comprar o TNT, é essa a orientação que a gente recebeu aqui do Luciano, tá? E, ó, não esqueçam, quem entrou nessa iniciativa linda da Santa Fé, quem aceitou e assumiu o termo de responsabilidade por e-mail, né? Conseguiu se cadastrar, vai receber aí o kit. Aí, sim, vai receber doado pela Santa Fé o kit, né? Que tem o TNT 60, o TNT 30, porque a máscara tem que fazer com a camada dupla, tá bom? É que tá nesse processo ainda de responder os e-mails, tal. Assim que tiver tudo respondido, pra todo mundo que se cadastrou, todo mundo tiver lá assumido o termo de responsabilidade, é que a Santa Fé vai mandar doado, deixar bem frisado aqui, doado, esses kits aí que tem o 60 e o 30, pra pessoa poder fazer a máscara da maneira correta, seguindo as normas técnicas, porque tem que ter duas camadas, camada dupla. O que tá à venda na santafé.net, vou aqui reiterar tudo que eu falei, né? Falar direitinho. O que tá à venda na santafé.net são os rolos de 100 metros cada, tá bom? Então, entra na santafé.net que vocês vão ver. Além dos feltros, tudo, tem o TNT também, que muita gente tá querendo fazer máscara, né? E não tá encontrando TNT, tem a venda no santafé.net também, tá bom? Então, a iniciativa da santafé de doação é uma coisa, e esses à venda é outro, tá bom? Agora acho que deu pra entender. Isso. O kit somente de doação. Eu coloquei aqui, ó, fiz um mini espiralzinho e coloquei como se fosse um rabinho aqui, coloquei, grudei embaixo do corpinho dele, tá? Aí a gente vai decorar aqui agora. Colocando o botão. A decoração fica por conta de vocês, da criatividade. Não necessariamente vocês precisam fazer idêntico. Combinando o pet com os acessórios. Ó. Aí eu vou pegar essas mesmas rosinhas que eu coloquei no cabelo, vou grudar aqui na pontinha. Agora vai enfeitando, né? Deixando com mais franquinhas. Sim, agora só é o acabamento, né? Obrigada, Adriele. Pô, obrigada pelo elogio, viu? Gente, obrigada que tá na live aí até agora comigo. É. Gente. Sim, os envios da loja da Santa Fé estão sendo... A loja tá funcionando, sim, em santafé.net, mas só com os produtos da Santa Fé, tá bom? Então, feltro, Santa Flex, pet feltragem. Agora a gente, falando aí do TNT, tá bom? Os rolos, né? De TNT. É. Cola também. Só que é fabricado pela Santa Fé por causa do manuseio, né? E tudo. É só que é... Por enquanto, né? Logo, logo, quando tudo voltar ao normal, aí vocês compram tudo que precisa. É pro artesanato. Ah, e o frete acima de R$89,90 continua. É grátis, tá bom? Olha, sempre que eu faço uma live que eu ensino, eu sempre gosto de variar as opções do que eu tô fazendo. Tipo, vou dar um exemplo, tá? A original, que foi essa que eu fiz pra ensinar vocês, eu fiz aquele caseadinho tradicional que a gente caseia com mini pérola. Tá? Tá. Só que aí, como a gente sabe que tem artesanato que tem dificuldade de encontrar material, eu sempre, então, também gosto de dar uma segunda opção. Por exemplo, nessa, a gente vai utilizar o pompom. Olha só, esse pompomzinho aqui, que é um mini pompom de cordão. A gente vai colocar aqui do lado, por lá, a parte de trás. E vai ficar bem fofo. É a fita pompom, né? Isso, porque eu tô dando mais de uma opção. Pra que quem não tem pérolazinhas, essas mini pérolas que, às vezes, não consegue encontrar, que ela é bem pequenininha, pode colocar pompom. E também pra mostrar pra vocês que a gente tem uma gama de variedades de materiais que a gente pode utilizar pra decoração. Pode, muitos aviamentos, muita coisa. Muitos aviamentos. Pra vocês não ficarem presos somente no que eu ensinei, tá? Sim. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Obrigada, Fernanda Caetano. Tá aí com a gente todo esse tempo. Olha só que fofo, olha. Coloquei um ponto verde, combinando com o detalhe do vestido dela. Tá. Tá lindo. Vai ficar bem bonitinho. Isso. E também tem gente que não gosta muito de pérola, né? É. Tem pra todo gosto, né? Tem pra todo gosto. Então, eu vou mostrar as duas finalizadas, pra vocês verem que a gente tem sempre opção legal aí pra colocar, pra dar acabamento. O importante é ter acabamento. Ai, obrigada. A Roseli, irmã da Josete Esteves. Obrigada. A Josete está sempre com a gente. Prazer, Roseli. Ela falou que está trabalhando home office e não perde nenhuma live do Arte que Faz. E está adorando. Olha só. Que bom. Quem está trabalhando também home office, quando quer, sabe? Ah, eu trabalhei, agora quero fazer meu trabalho artesanal. Encontro aqui também várias opções na página da Santa Fé. Vem em casa com a Santa Fé todos os dias. Então, é muita ideia mesmo. Olha, a gente vai sair dessa quarentena, desse isolamento com tanta, né? Com a criatividade lá em cima, né? Com tanta vontade, mais ainda, de fazer trabalhos artesanais. Porque isso tudo está servindo pra deixar as pessoas com mais vontade ainda, né? De criar, de fazer, porque tem mais tempo. E traz equilíbrio, a terapia, tudo de bom. Olha, está pronta a nossa panor, a nossa fâmula. Olha só, com as duas opções. Uma pétala. Linda, linda. Obrigada, espero que vocês tenham mesmo gostado da peça. É super fácil de fazer. O dovinho também foi super tranquilo. Quem gostou, manda coração. Coração? Né? O pessoal amou, Tati. Estão mandando muito coração. Ai, obrigada. A Carol vai posicionar a câmera agora pra que vocês me vejam melhor. Quem beijo, pague a mão. É, olha a Tati aí. Olha, gente, que fofinho. Lindo, parabéns. É de uma delicadeza esse trabalho, viu? Ai, obrigada. Eu espero que muita gente faça. Porque, olha, se você fizer pra vender, dá pra vender fácil. Porque, olha, quem vê essa peça já vai ter vontade de comprar. É linda. Com certeza. Além de ser fácil de fazer, né? Como eu disse, é uma peça que abre oportunidade de vocês fazerem coisas de Natal. Né? É, várias coisas. A ideia aí é... Mil ideias pra vocês colocarem. Dá pra colocar um bebezinho aqui. Dá pra colocar uns pets. Então, eu acho que foi super fácil. E a decoração também, porque a critério de vocês, vocês podem. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, vão caprichar. animar, vem lá na Feltro da Tati. Isso. Nossa, obrigada, Tati. Adorei conhecer você. Conhecer o seu trabalho. Admiro mais ainda, né? Como eu te falei, entrei lá no seu Instagram. Vamos acompanhar a Feltro da Tati no Instagram, no Facebook, né, Tati? Com certeza. Eu vou pegar também a Lolita, que queriam ver ela ver. Ah, vamos ver. A Pug, Lolita. Que nome bom, viu? É a Pug. Ah, pega pelas patas, olha lá. Que fofa. Ai, gente. Lolita. Ai, que linda. Ela tava muito lindo. Essa aqui é a Lolita. Ai, e cadê o Yuki? Pega ali o Yuki, Carol. Ai, Lolita. É um prazer, Lolita. Vamos pegar ele. Que fofa. Olha que gordo, Lili. Ai, que lindo. Que luxo. Ele é gordinho, mais gordinho que ela. Gordão. Ai, gordão. Olha que lindo. Ai, como eu amo cachorro. Eles são tudo de bom. Codinho. Então, essa foi a minha homenagem para todas as mamães de Feltro. Que esse Dia das Mães aí é especial para a gente também. Que eles são nossos xodó. Ai, lindo. Se vocês tenham gostado. Quem não me seguia lá, via Cruz da Tate, tem esses dois doguinhos na longa. Vocês vão ver logo. Dois fãs lá. Nós amamos. Olha, parabéns. Linda homenagem, viu? Beijo para o Yuki e para a Lolita. Ai, lindos. Fica aí com a gente que a gente vai fazer o sorteio. Mas, espera aí. Antes da gente fazer o sorteio, enquanto está todo mundo aqui esperando, eu queria lembrar vocês, então, olha, que aquele TNT que está disponível na loja. Vamos colocar a arte de novo aqui? Aí, olha lá. Já disponível na loja santafé.net. O TNT da Santa Fé. O 60 e o 30, né? Tem rolos aí de 100 metros, né? Para você poder comprar e fazer máscaras para doação. Então, quem está procurando tanto TNT de qualidade, tem o laudo, certificação, certificado de qualidade, tudo bonitinho. Até para vocês verem aqui na página do Facebook da Santa Fé. Quem está precisando, também está vendo na santafé.net, gente. Vamos aproveitar para comprar, para fazer a doação. Então, os kits, aqueles kits lá de doação, já estão, né? Já foram preenchidos todos os cadastros. Então, vocês logo vão receber aí, quem participa dessa iniciativa da Santa Fé, das máscaras para doação. Isso é uma coisa. Agora, isso que a gente está colocando aqui, ó, são os feutos, os TNTs, aliás, né? Para você comprar, para quem quer comprar, para fazer as máscaras de TNT aí, tá bom? Então, tem o de 60 e o de 30, porque é recomendável, né, seguindo a BNT, que faça com camada dupla, o de 30 e o de 60, tá bom? Oba! Então, todo mundo que está procurando TNT para comprar, também tem aí na santafé.net. Parabéns aí, obrigada, Santa Fé, por essas iniciativas maravilhosas que deixam a gente sempre assim, né, com, ah, cheio de orgulho dessa empresa, Luciano Amado. Né, Tati? É muito bom. Eu me senti, eu compartilhei com muito, muito orgulho mesmo essa atitude aí do Luciano, de toda a equipe da Santa Fé, em doar, né, doar esse TNT aí, e uma boa quantidade também para cada artesã, dá para a gente fazer uma boa quantidade de máscaras e compartilhar aí com a nossa comunidade, com o nosso bairro. É, cada artesã, cada pessoa que aceitou essa convocação, Tati, vai ganhar uma quantidade de TNT, são 10 metros, 5 metros dos 60 e 5 do 30, que aí dá para fazer 200 máscaras. Então, são 200 pessoas que vão, né, vão ser ajudadas aí, já que está faltando máscara, olha a oportunidade. Então, ótimo, vamos seguir o vídeo, as normas técnicas, fazer tudo com muita responsabilidade, que é assim que a gente ajuda, que a gente sai dessa o mais rápido possível para voltar a nossa vida normal, mas eu sempre falo, né, é com responsabilidade, porque é tudo. Então, vamos fazer, seguindo as normas técnicas, uma máscara de TNT. E agora, vamos para o sorteio! Bora! Cinco nomes! Vamos cruzar os dedos, que cinco pessoas vão ser sorteadas para ganhar um kit da Santa Fé que vai feio. Vamos cruzar os dedinhos, hein? Isso! 130! Quem é o 130? É um kit bem caprichado, viu? Como sempre, a Santa Fé capricha. É! Omar! Omar Salerra! Parabéns, Omar! Parabéns, Omar! Agora, vamos para o 168, segundo sorteado. O Omar já ganhou, agora é a Roseli Garuti! Ei, Roseli! Parabéns! Terceiro, 66. Quem é? Vanessa Caled de Ramos Lopes da Silva. Vai lá, Vanessa! Parabéns, querida! Viu? Penúltimo nome, 212. Quem é? Maria Alcione! Maria Alcione, parabéns! E o último, 30? Quem é o 30? 30? Juliade Boaventura, olha lá! Parabéns, Juliade, também! Então, vocês 5, vocês 5, vocês 5, vocês 5 vão receber da Santa Fé um kit, esse kit é caprichado, que enquanto a gente está nessa fase aí do coronavírus, de isolamento, a Santa Fé, são 5 sorteados e a Santa Fé está mandando esse kit especial. Tem feltro normal, feltro estampado, pé de feltragem, agulha para feltragem, fibra siliconada colorida, fibra siliconada normal, é caprichado. Então, parabéns a quem ganhou. Faz assim, entra na página do Facebook aqui da Santa Fé e escreve em box o endereço de vocês, tudo bonitinho, com CPF, tudo bonitinho para vocês poderem ganhar esse kit, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou. Não esqueçam de voltar na quinta-feira, que aí a gente vai ter a Mônica Roma com Santa Flex. É dia de Santa Flex que ela vai fazer uma bolsa que vira mochila maravilhosa. Ó, vocês vão ver como é fácil, usando esse material incrível que é o Santa Flex, na quinta-feira às 16 horas aqui, tá bom? Amanhã a gente volta também, tem live às 16 horas com a Tatiane Nascimento, a gente também espera vocês com a Tec Bond, vai ser uma peça muito legal. E eu queria me despedir agradecendo muito a Tati mais uma vez. Beijos, ó. Muitos beijos. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada a todo mundo que participou, a todo mundo que teve presente, que esteve aqui colocando palavras de carinho para mim, para a Lili, para todo mundo aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade dada também que a Santa Fé me deu de estar apresentando aqui para vocês essa peça, de estar ensinando. Foi simples, mas foi de coração, espero que vocês tenham gostado. Estou no meu Instagram lá, disponível para dúvidas, se ficou alguma dúvida, se não, basta ver de novo aí a live e também pode me perguntar a hora que quiser que eu tire as dúvidas, estou lá pronto para receber vocês. Lili, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. E prazerzão. Parabéns pelo ateliê, tá lindo, viu? Até o próximo encontro com você, linda. Obrigada. Beijo, viu? Beijo. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Pessoal, muito obrigada por ter ficado com a gente. A gente se encontra então amanhã às 16 horas. Volta todo mundo aqui. Obrigada Santa Fé, toda a equipe. Luciano Amado, Lucélia, Débora, todas as artesãs que sempre estão aqui assistindo a gente, ó, vocês são demais, viu? Continuem se cuidando, pessoal. Vocês são muito importantes, viu? A gente ama vocês. Então, continuem se cuidando. Fiquem em casa, tá bom? Ó, e com todo o nosso amor também. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.